Bom, amigo inscrito do canal, resultado da PM Espírito Santo aqui, olha, em edição extraordinária, plantão do Ministério dos Concursos aqui, luz verde, então, para o concurso da PM Espírito Santo. Agora nós temos o resultado preliminar da prova. Muitos a gente falou sobre esse concurso, sobre a questão dos 40%, que era um concurso que foi uma prova difícil que a gente colocou, e muitos pensando, será que com 40% eu conseguiria ir para a próxima fase? Será que com o mínimo? E eu sempre fui bem claro achando que 40% era um índice muito baixo, talvez nós não chegaríamos nesse ponto, mas que provavelmente quem estivesse acima de 40 pontos, ou seja, 50%, estava garantido. Com 40 pontos não tinha como você não passar para a próxima fase. E tinha uma boa esperança que a gente tinha de 35 a 40 pontos. E o que a gente tem hoje de resultado extra oficial, não é oficial ainda, a gente tem aí planilhas sendo feitas na internet, e o que a gente recebeu de informação é que a nota de corte, para estar entre os 6 mil primeiros colocados, a gente tem toda a questão também de separação de vagas para ampla, para pardos e para PCDS, então é de que 35 a 36 pontos seria a nota para estar entre quem vai ter a redação corrigida. Lembrando que se você olhar aqui 40%, tivemos 8.900 classificados com 40%, é um número reduzido também, gente, não é muita gente não que conseguiu os 40%, tá? Então nós tivemos aí, então extra oficialmente, uma nota de corte entre 35 a 36 pontos, não sabemos ainda exatamente a nota, não tive acesso à planilha, tive acesso apenas à informação, tá? Lembrando que cronograma, gente, redação discursiva, muito importante, vou fazer um vídeo só sobre a discursiva aqui, tanto para PC Bahia, como para PM Espírito Santo, mostrar o que pode fazer a diferença a sua nota na redação nesse concurso, estando aí na colocação, por exemplo, quem está dentro das vagas entre os mil, a nota ficou 50, a informação extra oficial também é de que ficou 50, então o quanto que, de 50 para 36 pontos, 35, o quanto pode ajudar uma boa redação acima da mediana do concurso, tá? Isso eu vou fazer um vídeo para vocês aí semana que vem. Lembrando, então, que para a discursiva, para essa redação aí, você pode já mandar a sua redação para o professor Hanske Carvalho, que é uma parceria que a gente tem aqui no canal, para ele analisar a sua redação, ver se está legal, se a nota você consegue ganhar mais nota, ou qual seria a sua nota, né, segundo o professor Hanske, e depois, quando sair o resultado aí na sexta-feira que vem, nós estamos avaliando que seja no dia 23 de setembro o resultado da redação, então, para que o dia 23 aí na sexta-feira, você possa já, a partir da nota que a banca te dá, saber se é possível você ganhar alguns pontos com recurso, tá? Lembrando também que a partir do momento que você manda a redação, você pode também adquirir já o recurso com 60% de desconto com o professor Hanske, tá? A gente tem feito vários recursos e vários concursos policiais, né, e tendo êxito aí, pessoas conseguindo voltar para o concurso através de pontos que conseguiram na redação. Então, gente, isso aí eu vou trazer, eu acho importante a gente trazer como que é a dinâmica do quanto que pode modificar a classificação à sua redação, à sua discursiva, quem foi bem. Então, torça para ir bem na redação, não precisar recurso, não precisar nada, conseguir ir para as cabeças nesse concurso. Outra questão, gente, lista. Eu estou entrando em contato com o ranking concursos para ver se eles vão fazer a lista em ordem. O ranking concursos, para quem não conhece, é um site onde eles colocam, eles fazem todos os critérios de empate e fazem uma lista em ordem praticamente exata do que vai ser o resultado da banca publicado, tá? Não é previsão, não é nada. Ele pega a lista do resultado de hoje e faz com os critérios, com todos os critérios de empate e coloca exatamente na ordem. Então, a posição que você estiver no ranking concursos é a posição que você praticamente vai ficar no concurso porque tem uma margem muito pequena de erro ali por algum detalhe, alguma coisa assim, né, que possa estar errado, mas tipo, praticamente na Polícia Penal Minas Gerais foi exata a nota posta em ordem. Então, é só colocar a nota em ordem lá no site do REN Concurso. Então, estou pedindo para eles, vendo se eles vão conseguir colocar, então, a nota desse concurso em ordem, classificação pardos e negros, PCDs, até para a gente verificar aí exatamente correta qual ficou a nota para pardos, qual ficou a nota para ampla, bem certinho para não ficar dúvida. Então, gente, notícia de plantão aqui no Miss Trêmios Concurso, PM Espírito Santo, provavelmente nota de corte 35 a 36 com o resultado publicado hoje, dia 16 de setembro de 2022. Lembrando, então, da discursiva, semana que vem a gente vai trazer informações, um vídeo trazendo informações sobre a importância da discursiva, o que pode mudar com a discursiva e também trazendo aí na sexta-feira com o resultado, a possibilidade de você verificar o quanto que vai fazer a diferença se você conseguir um recurso ou não, tá? Então, gente, se inscreva no canal, Miss Trêmios Concurso, estamos acompanhando todos os concursos policiais até o final. Não é só desde o Conselho Digital, mas é até o final aqui, até a nomeação, até o TAF, né? Fiz exatamente um prognóstico aí do TAF da PP, Polícia Penal de Minas Gerais, vamos fazer agora a Polícia Militar do Amazonas, né? Estamos acompanhando todos os concursos em todas as fases para a gente ter uma média do quanto que elimina em cada fase e a sua chance real de entrar dentro das mil vagas. Tá certo? Um grande abraço, Deus do controle e sempre!